Meu nome é Fabiano Pereira. Eu vivia para mim mesmo, em um mundo cheio de paixões, mas de um vazio sem fim. E ele se tornou tão real quanto o pulsar do meu coração. Então eu descobri um amor que é expressado, vivido e sentido, sem esperar nada em troca. E eu digo sim, porque eu entendi que eu preciso amar você, do mesmo modo que ele me amou. E é por isso que eu digo sim, yes, we vibe.